O estudante selecionado na segunda chamada do programa Universidade para Todos tem prazo até 18 de fevereiro para comprovar os dados apresentados no momento da inscrição e providenciar a matrícula na instituição de ensino. A perda do prazo ou não comprovação resultará em reprovação. Os estudantes não selecionados em nenhuma das duas chamadas ainda podem concorrer a bolsas. Basta se inscrever na lista de espera. O período de adesão à lista vai do dia 26 ao dia 29 de fevereiro.